Bem, primeiramente, aconselho a mandar um e-mail para o geral, arrobaaima.gov.pt, com a informação de que você solicita uma prorrogação de permanência para sua mãe, relatando o caso, juntando os documentos pertinentes e pedindo uma data de agendamento. Muito provavelmente, se alguém ler, poderá lhe auxiliar com a questão. Agora, se não lerem e se não lhe oferecerem a tal vaga, você pode sempre ligar por telefone e, se eventualmente um abençoado atender o telefone, você pode solicitar um agendamento para comparecimento na AMA para efeito de prorrogar a permanência da sua mãe. Agora, todavia, entretanto, desde o início do vigor dos decretos que prorrogam as permanências automaticamente em Portugal, não tem sido feito, nem pelo CERF, nem pela AMA, muito agendamento para esse efeito. Então, pode ser que você não consiga.